O que é pessoal? Hoje estou aqui com esse bichinho aqui, porque ele não me deixa fazer nada em casa sozinho. Eu estou bem animado hoje porque eu vou gravar o vídeo abrindo as coisas que vocês me enviaram na caixa postal. Vamos começar! Essa caixa pequena aqui... Que você quebrou tudo. Michelle está aqui também para me ajudar se tem algo que eu não conheço ou sei lá. É sempre bom ter ela aqui me ajudando com as coisas. Tem uma carta aqui. Essa caixa é carta do Silvio. Então eu não vou ler a carta para vocês, mas eu vou ler aqui. Então muito obrigado pela caixa. Ah, que legal! Ah, o que? Tem uma banderinha para Cantinho. Ai, para você, Cantinho. Vem aqui. Acho que sim, né? Vem aqui. Ou não, não sei se não for Silvio. Desculpa. Mas a gente quer dar para o Kent. Ai, meu Deus. Ai, perfeito. Olha isso, gente. Pronto, já caiu. Não, vem aqui. Ah, que legal isso, gente. Obrigado, Silvio. Isso é... Eu vou colocar nele depois, mas... Bem legal. São duas, eu acho. Ah, e também tem... Essas, como se fala? Castanha de caju. Castanha de caju. É bom. Você quer? Quero. Obrigado mesmo, Silvio. Isso aqui é do Paulo. Parece que é uma carta. Ah, é do Daniel. Ai, meu Deus. É um livro aqui. Obrigado muito, Daniel, pela carta. Eu não vou ler tudo aqui para vocês, para o vídeo, mas obrigado mesmo para a carta e também para a carta dos feriados também. Muito obrigado. Ok, agora as caixas grandes. Essa caixa era a primeira que chegou para a gente, na caixa postal. E parece que tem bastante coisa dentro. Ai, meu Deus. É comida, né? Porque o quento não para quieto. É muito... Eu vou colocar aqui para mostrar. É muita coisa. Tem que ser onde começar. Eu vou começar com a carta aqui. É da... É da Elaine. Muito obrigado pela carta, Elaine. Ok, tem essas bolinhas aqui. É chicletes. É chicletes? É, babaloo. Babaloo. É tipo bubblegum? Sei lá o que significa babaloo, é o nome da marca. É bom? É muito bom. É. Oh, what's inside there? What is that? Surpresa! Eu ainda estava esperando, tipo, o líquido dentro da coisa. É muito bom, né? É muito bom. Babaloo é muito bom. Foi surpreendente, mas... O sabor é muito bom. Então, tem um monte de... De essa coisa delícia. Ah, o que é isso aqui? Cocô ralado. Coco ralado. O que é cocô ralado? Coco ralado. E você faz o que com isso? É pra cozinhar, ou pra fazer bolo, essas coisas você coloca. Ah, legal. Ah, eu não sei o que é isso aqui. Você sabe? Ah, experimenta. Nossa senhora. Eu tô comendo, não sei o que é. Me dá aqui, deixa eu provar. É bom, é bem doce. É doce de leite. Ah, é? Ah. Vai chegar na perdida maior, você vai sentir o gosto. Tipo, mas só que é, tipo, solid. Uhum, pra poder comer só. Entendi. Muito bom. Eu amo doce de leite, Michelle também. Então, obrigado. Ah. Uh. Caldo de carne do Brasil, talvez é diferente do que tem aqui. Halls. Eu descobri uma coisa no Brasil. Halls no Brasil é uma balinha, mas aqui é remédio para alguém que tem gripe ou tem dor na garganta. Ah, sonho de valsa. É aquele, tipo, chocolate, né? Bom, bom. Ela tá sorrindo muito. Here. É para você. Passa tempo. Sabe o que eu vou fazer com isso? Eu vou dar para o meu chefe e minha colega Stacy, porque naquele vídeo eu dei comidinhas do Brasil para eles experimentarem e eu esqueci de dar S. E todos vocês deixaram comentários falando, Brian, você esqueceu ou passa tempo. Então, vou dar, vou gravar para vocês, tá? A manju em típico japonês. Ok. Hum. Hum, é gostoso. É diferente e eu, eu comi bastante. Eu comi demais. Mas é gostoso. Vou levar para o trabalho, comer lá. Garoto, hortelã. Balinha de hortelã. Hortelã. O que que é isso? É uma bela. Muito gostosa. Hã? Aham. O quem gosta? Hum. Vocês usam esse tipo de coisa depois de comer ou? A gente tem no bolso, na bolsa e vai comer durante o dia. Geralmente essas bolinhas não duram 10 minutos, a gente come tudo. Porque aqui nos Estados Unidos, em vez de escovar os dentes depois de todas as refeições, como vocês fazem no Brasil, porque a gente não está doente aqui, usamos esse tipo de coisa depois de comer para limpar a boca um pouquinho. Isso é bono? Hum, é uma bolacha bem gostosa. É como passatempo? Não. Não? É diferente, é uma bolacha, mas... Hum, é mais ou menos passatempo, né? Ah, é do estilo bolacha, passatempo, mas é... Tipo, é biscoito e dentro tem alguma coisa. É bolacha e dentro tem recheio. Bolacha, biscoito, sei lá. Esse aqui é mais um pedaço de cocô? Gente, como... Como vocês podem ter duas palavras que... Uma significa cocô e uma significa outra coisa? Quando vocês eram crianças, vocês, tipo, davam risadas sobre essas palavras? Acho que sim. Eu com certeza davaria. Tem esse aqui nos Estados Unidos, um pouco diferente, mas colocamos chocolate em cima e tem cocô dentro. Muito bom. Nossa. Tem prestígio. Tem... Ah! Esse é como... Como eu estava falando, com chocolate em cima, né? Tipo, enrolada. Esse também é muito bom. Sensação. Também tem uma coisa dentro. Tem. Tipo, tudo tem uma coisa dentro. Muito bom. O que é isso? Chá de boldo. É bom pra dor de barriga. O que é boldo? Boldo é uma planta que as vós usavam pra fazer chá quando as crianças estavam com dor de barriga. Ela enviou porque ela sabia que eu ia comer tudo, essas coisas, e depois eu vou ficar com dor de barriga e vou tomar esse chá. Canjica de milho? É uma comida. Bem gostosa. Ah, é? Eu posso fazer? É uma comida? Tá bom. É tipo uma sopa. Uh, gometes. O que é isso? Uma bolinha também. Balinha. Balinha. O que é bolinha? Vem de bola. Bolinhas. Ah, também. Que você joga. Uh, parece bem doce. Tem algo dentro? Não. Tem algo parecido aqui. Se chama dot. É mais ou menos a mesma coisa. Tá bom, a última coisa é esse aqui, que parece um bloco de açúcar. Vou experimentar. O que é isso? Não sei. Não sei. É gostoso. É bem doce, mas é gostoso. Hum. Eu já comi isso várias vezes, mas eu não lembro o que é. Não sei lá. Se vocês sabem o que é, deixa nos comentários. Ok. Então, muito obrigado, Helene. Helene, de novo, pelo tudo. Eu sei que eu e a Michelle vamos aproveitar tudo o que você enviou para a gente. Agora, deixa eu explicar sobre essa caixa aqui. Quando eu fiz o vídeo dando chacatone, brigadeiro, pão de queijo para meus colegas, o Balduco assistiu o vídeo e entrou em contato comigo pedindo para o meu adreço porque eles queriam mandar ou enviar um presente para mim. Porque a gente falou coisas boas sobre o chacatone no vídeo. Então, finalmente chegou. Deu errado a primeira vez. Essa é a segunda tentativa. E eu estou bem animado a descobrir o que está dentro. A gente está esperando essa caixa por dois meses? Um mês. Parece dois meses. Então, vamos lá descobrir o que está dentro. É o maior panetone. Olha essa caixa, gente. A caixa é tipo 4 quilos. Então, é um panetone de... Oh my God. Meu Deus, parece maior do que a caixa. Oh my God. We're never going to eat this. No. Wow, this is a... Isso é um grande panetone. Se eu e a Michelle tentarmos comer, a gente ficaria bem gordos. Obrigado, Balduco. Talvez eu vou para o meu trabalho, para meus colegas comerem, porque realmente a gente vai comer talvez um pedacinho desse... Deixa metade aqui em casa. Metade? Tá bom, gente. E é isso. Espero que vocês gostaram do vídeo. Se vocês querem me enviar coisas, eu vou abrir aqui para vocês também. Vou deixar o endereço da caixa postal na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. E aí, tchau. 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 Tchau.